Olá, aqui é o Victor Palandre. O podcast que você está prestes a ouvir foi apresentado ao vivo no CopyFest 2022, o principal evento de copywriting do Brasil, e contou com o patrocínio de Monetize, PagBank e PagSeguro. Então agora a gente vai ter a nossa última palestra, a última apresentação antes do almoço. Eu estou com fome, não sei vocês aí, mas vamos segurar um pouco porque o conteúdo vai ser muito massa. A gente vai ter agora aqui a experiência de uma pessoa que trabalha com SEO em uma grande empresa, em um dos maiores conglomerados digitais que a gente tem no Brasil hoje. Então gostaria de receber aí com uma salva de palmas, Priscila do PagSeguro PagBank. Bom dia, tudo bom? Eu vou fazer primeiro uma pergunta, quem já conhece SEO? Nossa, que lindo! Estou emocionada. Que bom. Bom, eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Priscila, eu sou tutora de dois felinos. Uma brasileira que não desiste nunca, então eu já mudei de carreira duas vezes. Acho que hoje em dia muita gente acaba migrando, né? Eu atuava como jornalista, depois passei a trabalhar como desenvolvedora de front-end, com TI. Vi que não era muito minha praia ficar ali no código. E aí eu fui para a área de marketing online e atuando especificamente com SEO. E aí, dentro das habilidades, não posso deixar de falar que eu sou mãe de uma adolescente e com isso a gente precisa ter várias outras habilidades, né? Então eu sou chefe de cozinha, médica, stalker, né? Precisa ficar de olho no filho lá na internet. Psicopedagoga, professora, chofer, tudo, né? Então são essas as habilidades que eu tenho aí. Bom, vocês já conhecem SEO, mas só para nivelar o conhecimento, né? Para quem que não sabe. É uma sigla para Search Engine Optimization. Significa otimização para os mecanismos de busca. Então é o processo que a gente faz para trabalhar o site, blogs, landing pages. Para a gente aumentar a visibilidade nas pesquisas relevantes. E quanto melhor, quanto mais visível a gente tiver ali, né? Mais a gente tem a capacidade de converter e alcançar o objetivo com aquele conteúdo. Aqui tem um fluxo de SEO, mas para vocês terem uma ideia das frentes que a gente acaba atuando, né? Então a gente faz uma pesquisa de oportunidades, a gente faz na análise de concorrência, a gente acaba olhando muito para os concorrentes. E a gente fica ali identificando também oportunidades para o produto ou para o serviço que a gente está trabalhando, né? O que os outros estão fazendo e a gente não está fazendo. E a gente leva isso para as áreas, né? A gente acaba atuando também com a arquitetura da informação, com o conteúdo, né? Que é a parte que a gente vai falar mais hoje. A gente olha para o wireframe, layout, para a parte de desenvolvimento, olhando o código, ver se tem algum problema que possa impedir a indexação, né? No Google. As boas práticas. A parte de linkagem. Tanto a linkagem estrutural do site todo, quanto a linkagem ali dentro do conteúdo também. E a gente também olha quando vai fazer alguma migração ou reformulação do site ou do blog, a gente acompanha, porque é esperado que num caso desses, de migração, a gente tenha um período de uma queda no site, né? Ou no blog, no tráfego. Então a gente fica acompanhando isso para garantir que essa queda seja o mínimo possível e a gente recupere rapidamente o tráfego que a gente tinha. Então o SEO, ele faz parte de todo o processo, né? Eu falo que os SEOs são os pitaqueiros, né? A gente dá pitaco em todas as áreas, sempre está lá. Mas é para garantir que cada área esteja aplicando as boas práticas e aí a gente consiga um bom trabalho. Dentro da área de SEO, a gente tem o SEO, né? Que a gente olha as páginas que estão ali na web. A gente tem ASO, que é o SEO para aplicativos. Então a gente também trabalha isso. Para aplicativos, a gente atua mais ali nas stores, né? Que são as lojas. Então a gente que olha aquela descrição do aplicativo, a gente fica de olho como é que está em relação à concorrência também. E tem o SEO para YouTube, que a gente também atua. Então a gente cuida dos títulos, das descrições dos vídeos, a gente verifica se tem palavras-chave no roteiro, porque é importante também, né? A gente... Uma das boas práticas, por exemplo, para vídeo, a gente sempre recomenda que a pessoa baixe, né? O YouTube, ele faz uma transcrição automática, né? Do que o vídeo está falando. Então a gente pede para as pessoas baixarem essa transcrição automática e corrigir, porque nem sempre a transcrição, ela vem correta. E algumas vezes pode acontecer de, por exemplo, não transcrever corretamente uma palavra-chave importante. Então a gente pede para baixar, corrigir e subir novamente essa transcrição. Então tem essas frentes aí de SEO. E como que a gente vive, né? Porque SEO geralmente dentro das empresas fica... Mas o que vocês fazem, né? Ou acham que a gente só usa, coleta palavras-chave, né? Daí já vem pedindo, ah, me vê umas palavras-chave aí, né? A gente fala, não é só isso. Então o que a gente faz é estudar muito, né? O que o Google está falando, né? A gente tem as fontes que a gente considera confiáveis. Então a gente está sempre lendo diariamente o que está sendo publicado. Se tem update de algoritmo, né? Que é o terror dos SEOs, né? É uma delícia quando tem update, porque a gente fica vendo todo o alvoroço, né? Todo mundo comentando. Ah, e agora? Vai cair? Caiu? Não caiu? Então é bem interessante essa fase. E a gente fica estudando o comportamento do usuário, né? De que forma que ele pesquisa, que ele procura. E a gente, dentro das áreas, trabalha para aplicar essas boas práticas. E incentivando também a concorrência, né? Porque para estar num bom posicionamento nas pesquisas, a gente precisa concorrer. Não tem jeito. É concorrência. E quem que não precisa de SEO, né? Hoje em dia. Aí a gente tem aqui nosso amigo falando que ele não precisa porque ele está no Páginas Amarelas, né? Mas até o Páginas Amarelas está na web. Então, acho que não tem mais ninguém que não precise de SEO, né? A não ser que não esteja na web. E não queira aparecer. Como que o robô do Google funciona? Aqui a gente tem a página toda bonitinha, né? Que é como que o usuário vê, né? Com imagens e tudo mais. E ali no outro canto, como que o Google vê. Ele está olhando o código, né? O robôzinho vai lá, faz todo o rastreamento. Então, ele... Se tem links, ele clica. Ele faz uma simulação do que o usuário estaria fazendo, né? Clica, vê direitinho o que está acontecendo ali. Imagens, por exemplo. Ele não está visualizando a imagem. Mas a gente, no código, por exemplo, uma boa prática é sempre usar o atributo alt, né? E esse atributo alt também é um lugar interessante para a gente trabalhar a palavra-chave. Além disso, se vocês olharem no Google Imagens, né? Aqueles resultados que trazem de imagens, aquilo ali é uma boa fonte de tráfego. Então, nunca subestimem o valor disso. Então, tem o rastreamento. Ele vai lá, ele rastreia tudo direitinho. Está tudo ok. Ele indexa, né? A indexação é estar no Google. Não importa em que posição, em que página. E depois tem a questão do ranqueamento. Que aí, sim, se tiver as boas práticas, tudo ok. Está concorrendo. Então, a gente consegue um bom ranqueamento. Que todo mundo quer a primeira página, né? A gente nem considera estar na segunda página. A gente já nem considera ranqueado, né? E aqui, acho que a maior dica que eu posso trazer para vocês, né? Que atuam diretamente ali com o conteúdo, é fazer a página de resultados de busca a sua melhor amiga, né? A BFF, só que nesse caso, uma boa fonte forever. Porque a página de resultados de busca, ela diz muito para a gente. Ela tem muito o que dizer. Então, antes de produzir um conteúdo, eu não consigo fazer nada sem ir lá no Google e pesquisar. Para ver o que está acontecendo ali na página de resultados. As pessoas vão para o Google para resolver problemas, para tirar dúvidas. Então, essa é a página. É a página que vai dizer muito para a gente. Aqui, não sei. Ah, dá para enxergar, né? Eu simulei algumas buscas para mostrar o quanto que as pessoas procuram o Google para resolver a sua vida. E aí, eu fiquei surpresa, porque olha o que me disse, né? O brasileiro não está bem do intestino. E o pior, não sabe o que fazer com isso. Então, aqui já é um bom indicativo, assim. Quem tiver cliente da área de saúde, já há o conteúdo como fazer um soro caseiro, gente. Já começa por aí. E esse autocomplete que ele vai fazendo, isso são as buscas dos usuários, tá? Não é uma sugestão do Google. São os usuários mesmo que estão buscando por isso. Então, você vai digitando, o algoritmo vai trabalhando para trazer o mais próximo que pode ter para a sua busca. É interessante, né? É muito divertido fazer isso. Por exemplo, uma coisa que eu queria também colocar aqui, na segunda caixinha ali de pesquisa, né? Pode comer... Aí vem um monte de coisa, né? Miojo, quando faz tatuagem, que eu não entendi, né? Qual seria o problema, mas... E aí tem um selecionado ali, pode comer macarrão com diarreia. E aí, né? Eu até cliquei para ver o resultado, porque eu pensei assim, o que vai vir, né? Gente, o Google é muito inteligente, então ele não trouxe um resultado de um macarrão com diarreia. Ele trouxe, né? Se pode comer mesmo. Ele resolveu o problema do usuário, embora o usuário não tenha especificado tanto, né? Ele tenha deixado ali um duplo sentido. Então, o algoritmo, ele é muito inteligente, ele entende o conteúdo que a gente publica. E aí, pensando nisso, né? De olhar para essa página de resultados, eu trouxe aqui como um exame, né? Vamos examinar uma página de resultados. Então, a gente tem ali o campo de busca, né? Eu procurei por copywriting. Tem as verticais que tem, né? Se você quiser selecionar, se você quer ver os vídeos, né? Resultados só em vídeos, só em imagens ou livros, você pode selecionar ali. Mas a gente está na aba todos, né? Traz tudo. E aí, tem a parte que tem ali anúncio, né? Que ele é um resultado pago. Tem a parte de resultado orgânico, que é esse que a gente trabalha, né? A gente trabalha para aparecer ali na parte orgânica, sem ter que pagar nada. As pessoas também perguntam, também é uma parte que a gente considera orgânica, né? Porque a gente não tem controle, né? Ali é o Google que coloca quais são as principais dúvidas dos usuários. E a gente tem o Knowledge Panel, que é essa caixa de conhecimento, né? Resultados relacionados. Descendo mais a página, né? Tem mais resultados orgânicos. Tem vídeos. Mais resultado orgânico. Um outro resultado pago. E as pesquisas relacionadas, que também são as pesquisas que os usuários fazem. Aqui, por exemplo, esse campo de as pessoas também perguntam. E as pesquisas relacionadas também são campos muito interessantes, até mesmo para ajudar a pautar o que a gente pode escrever, porque o que o usuário está buscando, qual que é a dúvida dele, o que ele quer saber. Então, são campos que a gente considera bastante, principalmente num planejamento de pauta. E a página de resultados de busca, ela não é uma página estática, né? Ela é dinâmica. Porque o algoritmo, ele está sempre trabalhando para trazer o melhor resultado para determinada busca. a gente sempre fala, quando for fazer a análise da página de resultados de busca, a gente recomenda sempre não estar logado, né? Tem o campo ali para fazer login, que toda vez que a gente abre o browser, automaticamente a gente já está logado. E isso, o Google, ele entende que ele capta todos os seus dados, né? Seu histórico de navegação, sua localização. O Google, sim, sabe tudo da nossa vida. Então, ele tenta sempre, ele considera isso quando você vai fazer uma busca. Então, ele traz um resultado personalizado. Então, para fazer uma análise e tentar isentar o máximo, né? Dessa influência, a gente fala para fazer essa análise deslogada. E aí tem os outros tipos de campos que podem vir nos resultados de busca, né? Receitas, aí vem um carrossel. Você está pesquisando por eventos, vem ali um calendário, né? Uma agenda ou cotação do dólar, vem informações. Ali, como dar nó na gravata. Aqui, acho que é um bom exemplo, né? O quanto essa análise, ela é interessante. Porque você olha para a página de resultados de busca, nesse caso, nesse tipo de busca, qual é o formato de conteúdo mais interessante para esse tipo de busca? A página de resultados está me dizendo que são vídeos, né? Então, os usuários estão acessando mais vídeos, nesse caso. Porque é difícil, né? Colocar um texto explicando como dar o nó na gravata. Eles vão preferir o visual. Depois do vídeo, aí ele mostra as imagens. Então, mesmo que seja um conteúdo, né? Por texto, o interessante é que seja acompanhado de imagens ilustrando aquilo que está sendo dito. Então, por isso que olhando, fazendo essa análise da página de resultados, ela diz para a gente não só o que a gente precisa dizer, mas em que formato a gente precisa, né? Colocar para o usuário. E como entender o que o usuário busca, né? A gente olhou ali para a página de resultados, a gente entende que ali está falando o que o usuário está buscando, qual é a dúvida dele, o problema, qual formato de conteúdo a gente pode usar. Mas tem uma análise que a gente faz, que é a análise de intenção de busca. Porque toda vez que o usuário vai para o Google, ele está com uma intenção, né? E aí a gente tem essa classificação. Informacional, navegacional, comercial e investigacional, ou transacional. E aí eu trouxe alguns exemplos. A busca informacional, né? O nome já diz, ele está buscando por informações, ele quer conhecimento. Então, ele traz resultados, né? De livros, textos, para a pessoa se informar. Às vezes pode trazer notícias também, dependendo do tipo de busca. Navegacional é aquele caso que o cliente, ele já tem ali um conhecimento, né? Da empresa, do produto. E ele quer, às vezes a pessoa não sabe o endereço do site e ela busca, né? No Google. Aí, nesse caso eu coloquei o PagBank, PagSegura, ele traz o site. Às vezes pode acontecer da pessoa que quer fazer um login na página do seu site. Ela pesquisa o nome do seu site, o nome da sua marca, mas login. Aí ela já vai direto para o login. Por isso que é importante ter uma boa arquitetura do site, porque isso vai permitir, por exemplo, que apareçam esses site links, que são esses links abaixo do resultado do site. Tem a busca comercial, investigacional, que aí já é o caso do usuário, que ele já está com uma intenção de compra, né? Então, ele já está ali buscando... Nesse caso, eu fiz uma pesquisa de melhor raquete de beat tênis, né? Porque beat tênis é o esporte do momento, né? Então, ele já traz ali um site que faz um ranking, né? De quais são os melhores. Ele também traz os anúncios. Muitas vezes esse tipo de pesquisa já traz aquele carrossel de shopping, já com os produtos logo de cara. Porque o usuário já está... Ele já sabe que ele quer, mais ou menos, né? Ele está só querendo afunilar ali a sua pesquisa. Tem a busca transacional, e aí já é o caso do usuário que já quer comprar mesmo. Ele já fez a pesquisa, já verificou o preço, ele decidiu o que é o produto de uma empresa. Então, ele já está ali só, né? Na decisão, por exemplo, nesse caso, comprar a maquininha PagSeguro. Ele já só está verificando qual delas ele vai... É a melhor para ele. E aí, quando a gente classifica essa intenção de busca, a gente consegue atrelar ao funil de conversão, né? Que acho que todo mundo já viu esse funil em algum momento. Tem o topo, meio, fundo. E aí a gente entende que quando as pesquisas são informacionais, navegacionais, o usuário está mais no topo, comercial está ali no meio, e transacional já é fundo de funil. Então, a gente consegue entender, por exemplo, se o nosso blog está produzindo muito conteúdo topo e não está com nenhum conteúdo fundo de funil, por exemplo, né? Então, os conteúdos do blog não estão contribuindo para uma conversão, né? De vendas, no caso. Então, a gente consegue fazer essa divisão. E como decidir o que devo abordar no meu conteúdo? Isso é, acho que, mais para análise de concorrentes orgânicos. Quando a gente fala em concorrência, muitas pessoas confundem, né? Concorrente pensa no concorrente direto, né? O concorrente de mercado. Então, se eu vendo flores, quem que vende flores? É também, é o meu concorrente. No caso da web, né? Ali do orgânico, a gente fala que são os concorrentes orgânicos. Ou seja, qual palavra-chave que você está trabalhando que estão aparecendo outros resultados ali também? Então, esses são os seus concorrentes orgânicos. Não necessariamente vão ser concorrentes diretos. Eles podem, pode ser só um produtor de conteúdo, né? Um blogueiro, alguém escrevendo sobre o assunto, mas ele é seu concorrente. Então, é importante identificar os concorrentes que estão bem posicionados na página. A nossa dica é separar quais desses concorrentes estão competindo pelo mesmo público. Aí você separa, né? Selecionar e categorizar os principais argumentos de cada um e que você não deve deixar de falar. Então, a gente teve uma vez que eu fiz até uma tabelinha mesmo. Então, coloquei lá os concorrentes. Quais que eram os argumentos de venda de cada um e o que a gente não tinha. Isso cai naquela... Aquela identificação de oportunidade, né? De a gente levar para a área de produto também. Olha, vocês não estão oferecendo tal coisa. Não é o caso de aprimorar o produto também. Então, a gente leva esses insights. Selecionar e categorizar os principais argumentos. Listar as dúvidas que aparecem naquela parte de as pessoas também perguntam. Para trazer as respostas que os usuários precisam, né? E também olhar aquelas pesquisas relacionadas. Considerar aquelas palavras. Aqui eu trouxe uma lista de algumas ferramentas úteis para análise de concorrência. Aí, depois, se vocês quiserem dar uma olhada. E, enfim, as palavras-chave, né? Então, a gente chega no ponto que todo mundo acha que SEO já vai direto nisso, mas não. Tem um longo caminho até a gente chegar nisso. Uma boa palavra-chave, ela expressa a ideia central do texto. Ela pode ser uma palavra simples ou composta. Head ou long tail. A head seriam essas mais genéricas. Long tail vai especificando, né? Uma dica é procurar o maior número de informações possíveis sobre o cliente, o produto, o serviço. E qual objetivo ele quer alcançar com isso. Porque isso vai influenciar muito na decisão, ali na escolha das palavras, né? Que tipo de palavra que a gente vai trabalhar. Depois disso, a gente faz um brainstorming. A gente pega lá, abre um bloco de notas e começa a colocar lá várias palavras. A gente simula buscas, faz uma listona e coloca as principais palavras do tema. E aí a gente confirma na análise de intenção de busca se está de acordo com o que a gente quer, com o nosso objetivo, né? A gente olha ali pela página e vê o algoritmo está trazendo esse tipo de conteúdo aí. É esse o caminho que eu tenho que fazer? Ou eu tenho que mudar, né? O tipo de palavra que eu vou usar. Não esquecer de selecionar sinônimos, palavras correlatas ou derivadas para não sobrecarregar o conteúdo com palavras-chave, né? Eu já trabalhei com algumas pessoas que falam, né? Ah, SEO engessa o produtor de conteúdo, né? Quem está ali redigindo, fazendo o texto. Mas não necessariamente, né? A gente tem as recomendações de usar uma quantidade de palavras-chave ali. Vai depender do tamanho do conteúdo, né? Não tem... Não é receitinha de bolo. Mas a gente também quer que o texto seja fluído, seja interessante, porque o Google também olha para isso. Então, a gente não quer que seja uma coisa ali muito mecânica, né? Então, a gente fala para usar esses outros recursos. Usar palavras derivadas, correlatas, sinônimos, para ajudar, porque o Google entende, né? Que foi o caso lá do macarrão com diarreia. Aqui também eu coloquei algumas ferramentas úteis para encontrar as palavras-chave. Então, tem ferramentas pagas, não pagas, que ajudam bastante. Eu esqueci de colocar uma aqui, que ela é muito interessante. Se chama Keyword Sheeter. Ela vai derivando buscas, as palavras-chave, e ela traz um monte, né? Então, você pega seu brainstorming, está lá a sua lista, você joga nessa ferramenta, ela vai derivar e vai trazer muitos outros resultados. E aí, a gente entra no arroz com feijão de SEO, que aí, imagino que vocês, né? Que já conhecem SEO, devem até saber, ter ouvido falar, não sei se atuam com isso. Quando tem, se vocês trabalham com SEO, o SEO, ele vai fazer essa parte, de fazer o title e meta description. Se não tem, né? Se vocês estão trabalhando de forma autônoma, com freelas, dá para vocês também fazerem. Isso é, o title e meta description, eles entram ali na programação, no código. Mas tem, quem trabalha com CMS, por exemplo, como WordPress e outras ferramentas, é possível que a gente mesmo defina. E essa é a parte, assim, fundamental. Se você não trabalhar um bom title e meta description, você vai ter problemas. Não tem jeito. Então, o title, ele, na página de resultados de busca, que é aquela caixinha preta, ele vai aparecer ali, que é o link, né? Que o usuário vai clicar. Então, o title aparece ali. E a meta description, que é a descrição, que é o que aparece ali em branco embaixo. O que a gente define nesses campos é o que vai aparecer no Google? Nem sempre. O Google, ele tem essa autonomia, ele faz o que ele quer, né? Essa que é a verdade. Então, ele, já aconteceu com a gente, da nossa página, está caindo tráfego. Quando a gente foi olhar, o Google simplesmente, um dia resolveu que não era esse title. Ele pegou o título da página e trocou. E aí, eu fui lá e troquei o título. Aí, a gente está nessa briga. E é uma página que é muito concorrida. A gente tem dois concorrentes que a gente briga sempre. É a primeira, segunda e terceira posição. E a gente está nessa briga diária. Quem que fica ali no primeiro. Então, esses são os campos mais importantes, que não podem deixar de ser trabalhados. E aí, aquela recomendação básica, né? Se possível, sempre a palavra-chave no início. Isso também faz muita diferença. O meta-description é, não sei se todos sabem, mas ela aparece naquela aba da página, né? Que é o título. Então, aquilo, o Google entende que é importante para o usuário. As heading tags, que são os títulos, né? Então, o que a gente chama de H1, H2, porque são as marcações em HTML. São, é título, subtítulo. Então, é a parte que, assim, vocês precisam cuidar com muito carinho. Precisa descrever, realmente, né? Dizer o que o conteúdo vai trazer. Porque o Google também, ele vai verificar isso, se é um título, mas você não, você está fazendo uma pergunta no título, mas não está trazendo a resposta no texto. Então, é muito importante. E os subtítulos. E sempre, né? Com essa hierarquia, obedecendo essa hierarquia da informação. Tem a linkagem interna, que, nesse caso, ilustra a linkagem de um site inteiro, né? Que seria o menu, submenu. Isso a gente olha. Mas tem a linkagem, também, dos conteúdos. Essa linkagem que vocês fazem, né? Nos conteúdos, também é muito importante, porque trabalha a retenção do usuário, né? Então, ele está lendo, ali, o seu texto. Você, com os links, você pode garantir que ele não vai sair do site, né? Ele vai permanecer. Ele vai clicar num link, porque ele quer saber um pouco mais daquele parágrafo que você colocou. Então, a linkagem interna é muito importante. E, sempre que possível, também, palavras-chave no link, no texto âncora, né? E aí, eu falo que copywriter e SEO é match. A gente trabalha muito, lá no PagSeguro, né? A gente trabalha diretamente com o pessoal que produz o conteúdo. Muitas vezes, eles vêm até a gente e pedem as palavras-chave. A gente... Vamos sentar e conversar um pouquinho, né? A gente pode trazer mais sobre isso, sobre o assunto, como que é a concorrência, o que que... Até mesmo o que que vai ser abordado ali na página, né? No começo, no meio e no fim. A gente trabalha... Não sei se vocês já viram, o Google passou a imprimir na página de resultados de busca uma FAQzinha. Se vocês começarem a trabalhar FAQ, a gente chama de FAQ Page, porque existe a FAQ normal, né? Mas essa FAQ Page, que fica geralmente no finzinho da página, ela é muito interessante para trabalhar conteúdo. Porque o Google vai imprimir aquilo no resultado de busca e isso vai aumentar o seu espaço, né? Ali na página. Você vai empurrar os seus concorrentes um pouquinho mais para baixo. E, além disso, você pode explorar com links também. Então, você... Nas respostas, você pode colocar links que levem para outros lugares. Muita gente questiona, né? Se fazer esse tipo de coisa, você já não está dando toda a resposta para o usuário ali na página de resultados e vai... E o usuário vai acabar não entrando na sua página. Mas a gente percebeu que não. Isso não acontece. É claro que, assim, você precisa elaborar bem o texto, deixar ali um gostinho de quero mais para ele saber que ele tem que continuar, né? Mas aquilo é muito interessante, traz bastante tráfego, faz muita diferença. A única ressalva, assim, é que vocês precisam pedir para a equipe técnica, no caso, é trabalhar com dados estruturados. Que aí eles precisam trabalhar no código e fazer essa marcação para dizer para o robô do Google, aqui é uma facpage. Porque, se não, para o Google é um texto, né? Então, a gente tem essas marcações de dados estruturados que a gente faz não só na facpage, mas, por exemplo, para produtos, né? Que tem preço. A gente não costuma colocar, por exemplo, preço em title, meta description, porque, de repente, muda o preço e a gente tem que atualizar correndo e não é garantido que o Google vai atualizar rapidamente. A gente não sabe o tempo dele, né? Então, a gente pode ficar ali com o valor defasado e trazer problemas. Então, a gente não trabalha esse tipo de informação em title description. Mas, se você trabalhar dados estruturados com a equipe técnica, dá para imprimir o preço e de uma forma que ele atualize mais rapidamente. O Google entende, né? Que aquele é um dado sensível. E essa facpage, eu acho que eu tenho até aqui numa das, dos slides, até para mostrar. acho que não é nesse. Teve algum resultado aqui que acho que ele tinha uma facpage ali, do Neil Patel. Copywriting, o que é e como se tornar um copywriter. Então, a facpage que eu falo, está ali. O que é copywriting, o que é um copywriter. E aí, o usuário pode abrir ali e tem a resposta. E dentro da resposta podem ter links. Então, ver que o espaço que ele iria ocupar, que seriam ali mais ou menos umas quatro linhas, né? Entre a URL, o title e a description, mas aí ele empurrou um pouquinho mais para baixo o usuário. Gente, isso parece nada, mas faz muita diferença. Ainda mais no mobile, tá? Que está no celular, às vezes, o usuário nem vê o seu concorrente. E aí, que eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para trazer para vocês. E vamos abrir para perguntas, né? Já deixando claro que esse é o tipo de resposta que todo SEO dá, tá? Oi, Priscila. É o seguinte, como copywriter, eu, às vezes, tive que fazer algumas revisões de textos de SEO que chegavam na empresa que eu trabalhava de saúde. E você falou do texto ser fluido, mas isso em 2021, tá? Deve ter mudado, provavelmente. Mas eu sentia muita dificuldade em ver texto, por exemplo, o que é um cartão de desconto em saúde? Acesse e saiba mais. O cartão de desconto em saúde, tá, 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 tá. Confira abaixo como funciona um cartão de desconto em saúde. O cartão de desconto em saúde tem, tá, tá, tá. Jesus Cristo. Aí, eu tinha que me trabalhar e falar, eu sei que está falando com a máquina, não é comigo. Mas, mesmo assim, eu queria saber, primeiro, se mudou isso com aquele momento barata voa que teve há três meses com a mudança do algoritmo, né? Barata voa que tinha no canto, de repente, ai, meu Deus, aí, aquele caos do cacete, se mudou alguma coisa. E, se não, como trabalhar isso? Se, de fato, ação, analogia, como é que está funcionando isso hoje? Sim. Na verdade, esse pensamento, ele já até é bem antigo, né? De ter essa repetição, isso fica amassante. Não precisa disso. O que a gente pede, mesmo, é o cuidado de ter a palavra-chave no começo do título, no começo ali da resposta, mas não precisa ficar repetindo. Sinônimos, o Google entende, que foi o caso do... Não o caso do macarrão com diarreque, não é sinônimo, mas entende que... Ele entende bem essa correlação, entendeu que macarrão com diarreia, o usuário não queria aquilo, né? Então, ele entende bem. Já está... O algoritmo está bem avançado nisso. Então, até mesmo, assim, o assunto, né? O que o usuário está buscando, o que o usuário está querendo como resposta, ele já trabalha bem isso. A gente não, como SEOs lá no PagSeguro, no PagBank e PagSeguro, a gente não entra nesse nível de detalhamento. Eu sempre falo, né, para a equipe, não precisa dizer para os copywriters o quanto que eles precisam usar, deixa eles produzirem conteúdo, a gente dá essas indicações básicas, depois a gente só dá uma olhada para ver se cabe ou não, né, alguma repetição ali, se está precisando, porque é interessante ter no começo, no meio, no fim, você está citando em algum momento. Mas, se você estiver tratando um sinônimo, por exemplo, nem precisa ficar repetindo, né? Então, realmente, se algum SEO falar para você, tenta negociar aí um sinônimo, uma palavra correlata, que não precisa disso mesmo. Oi, em relação ao SEO para YouTube, o título é super importante, mas onde mais dentro do YouTube que você também recomenda a gente trabalhar o SEO, que às vezes não é tão óbvio assim, e a gente nem imagina que daria para fazer um bom trabalho também. Tá. Então, tem o título, tem a descrição, tem a legenda que eu falei do pegar a transcrição do vídeo, corrigir, subir essa transcrição para que... Hoje em dia, essa parte é muito importante, porque tem muita gente que acaba assistindo sem o áudio. E o YouTube, não sei se vocês já repararam nisso, ele já começa a reproduzir o vídeo, você está scrollando, ele já está reproduzindo o vídeo. É possível você assistir o vídeo sem você clicar no vídeo. e isso conta. Se você olhar, por exemplo, você está scrollando, você parou num determinado vídeo, aí você está olhando para aquele vídeo, você não clicou nele, você está olhando ali na página de resultados. e você fica assistindo, porque está lá, está com legenda, você está vendo o que está rolando. Quando você entra no seu histórico para ver as coisas que você assistiu, ele conta como um vídeo assistido, mesmo sem você ter clicado no vídeo. Então, por essas e outras, é muito importante ter a transcrição, a legenda. outra coisa que a gente trabalha muito são as tags e as hashtags. Então, quando você sobe um vídeo, tem um campo lá específico para você incluir e a gente trabalha as palavras-chave, a gente faz a busca, a mesma leitura que a gente faz na página de resultados de busca que eu mostrei para vocês, a gente faz isso com o YouTube também. Então, a gente vê que tipo de palavra-chave que está trazendo determinado assunto ali. e aí a gente trabalha essas palavras ali em tags e hashtags. A gente também olha muito para os vídeos relacionados. A gente trabalha de uma forma com que, mesmo que a gente não apareça ali na pesquisa principal, mas a gente possa aparecer em conteúdos relacionados, que é quando o usuário está buscando um pouco mais de informação. O YouTube sugere, esse vídeo pode complementar essa busca que você fez. Então, a gente tenta trabalhar para aparecer ali também. Mas isso, trabalhando o conteúdo mesmo, tá? E acho que, basicamente, é isso para o YouTube. Não sei se eu estou esquecendo alguma coisa. Acho que é isso mesmo. Boa. Oi, Priscila. Bom dia. Bom dia. Meu nome é João Henrique, eu trabalho como copywriter freelancer nesse momento, né? Tipo, eu também sou redator publicitário e já trabalhei em agências e nesse mercado de agências era muito comum o pessoal ter portfólios, né? Beleza. E daí, trabalhando como copy, eu vejo que isso talvez não seja tão útil, assim, sabe? De colocar não portfólio do jeito que eu fazia para me candidatar para agências. E daí, minha dúvida específica é se é possível, por exemplo, você falou essa coisa de criar uma FAQ, criar uma estrutura com uma parte de FAQ e tudo mais. Daí, eu queria saber se tem como, por exemplo, ao invés de criar só um portfólio, colocar essas várias estratégias, estruturas em uma página só de serviços, por exemplo, uma página de serviço toda otimizada com as palavras-chave que tu falou, colocar uma seção de portfólio e colocar FAQ também em uma página só. Ou tipo, cada página tem que ser dedicada a um tipo de coisa em um site, por exemplo. Não, a sua pergunta é ótima. Tem uma estratégia, né, que a gente aplicou, por exemplo, eu falei para vocês que para dizer para o robozinho do Google que aquilo é uma FAQ, a gente precisa trabalhar com dados estruturados. Se você, por exemplo, não tem uma equipe ali de desenvolvedores, se você trabalha, por exemplo, com WordPress, eu sei que tem o plugin que ele trabalha esses dados estruturados, ele mesmo inclui lá. É uma forma mais fácil. E quando você define que é uma pergunta e uma resposta, o Google vai entender aquilo, você pode usar isso de uma outra forma também. Por exemplo, tem post de blog que você vai ler e ele parece uma FAQ, não parece? O título é uma pergunta, o texto é uma resposta. Depois, um outro tópico, mais a resposta. É parecido com uma FAQ. Então, se a gente definir que cada título é uma pergunta e o conteúdo é uma resposta, o Google vai, ele pode imprimir ali como uma FAQ page também na página de resultados de busca. E você pode trabalhar isso numa página só. A gente trabalha, por exemplo, com cada produto tem a sua FAQ page. Também é possível. Você pode pensar numa página que está falando de um determinado assunto e quais são as perguntas recorrentes daquele assunto. Em uma outra página e daquele assunto. Você pode entrar, começar a granularizar isso. Ou você pode colocar tudo numa só também. Aí vai da sua estratégia. Se você quer colocar, fazer uma single page, que é bem usado, dá tranquilamente. Acho que eu respondi a sua dúvida. Tá. Bom dia, Priscila. Meu nome é Leonardo. Eu queria saber se o Google, o algoritmo dele diferencia as boas práticas usadas em blog e também no YouTube. E uma segunda pergunta é, quando a gente sobe uma thumbnail e um vídeo para o YouTube, é interessante colocar o título como o arquivo salvo para o algoritmo identificar isso ou não tem nenhuma utilidade? É, eu estava esquecendo do thumbnail. Thumbnail é muito importante no YouTube. porque o thumbnail ele vai determinar o seu CTR ali, a sua taxa de cliques. O usuário, ele clica se ele for atraído pelo thumbnail. Então, o visual é interessante, mas o YouTube, ele também não lê ali a imagem. Então, o que você colocar ali no texto, na imagem, ela é importante para o usuário mesmo. Ele precisa dizer o que o vídeo vai trazer, é importante para não frustrar o usuário, mas a pessoa, não necessariamente você tem que ter a palavra-chave e tal, no título do thumbnail. Mas tem essa prática que é você usar a palavra-chave no nome do arquivo do thumbnail. Então, a imagem, você coloca lá, trabalha, você sobe, isso ajuda sim. A sua outra dúvida era se ele diferencia para YouTube e web. A gente vê que na web, ele traz os resultados de vídeo. Então, provavelmente os vídeos que estão ranqueando bem naquele determinado assunto dentro do YouTube, ele vai vir também para a web, como resultados. Principalmente quando o algoritmo do Google estiver entendendo que o que o usuário quer é vídeo. Então, ele vai trazer. Então, a gente trabalha assim, quando a gente pensa em vídeo, a gente tenta trabalhar o ranqueamento dentro do YouTube. Ali dentro da web, a gente não tem muito, a gente não tem controle de nada, mas a gente não consegue fazer mais nada além disso ali, só torcer para que tudo dê certo e o Google traga. Bom dia, Priscila. Eu me chamo Diego e em determinado momento eu trabalhei bastante com o Inbound Marketing e na equipe tinha um especialista em SEO. Daí ele comentou sobre uma parada chamada Sandbox, que é quando o site é novo, o Google fica ali dando uma... Como é que fala? Não está na hora de você ser ranqueado, alguma coisa assim. Como é que funciona isso? Como é que eu saio dessa caixa de areia, começo a ter um ranqueamento melhor? Eu lembro que ele falou algumas ferramentas de indexação, mas eu queria entender um pouco melhor sobre isso para aplicar para os meus clientes. Tá, é o tempo, você quer saber do tempo que ele vai levar para fazer o rastreamento e a indexação, né? Isso. É, a gente não tem como saber porque imagina que o robô está fazendo isso para todas as páginas do mundo inteiro e não é pouca coisa, né? Então, a gente não tem noção do tempo. O que acontece é, se o seu cliente já tiver uma relevância, ele já tiver um bom posicionamento, por exemplo, quando você publicar uma nova página, um novo conteúdo, provavelmente vai ser indexado mais rapidamente. A gente, por exemplo, o site do PagBank, do PagSeguro, a gente, no mesmo dia, está lá já na web, né? A gente coloca, ele já, o Google já entende e também conta muito o número de atualizações, né? Quanto mais você tiver ali atualizações, o Google entende que você está trabalhando ali para trazer um melhor resultado, então, ele também vai dar mais atenção para isso. Diferente se você ficar publicando conteúdo, um conteúdo a cada 15 dias, né? Diferente de você você produzir cinco conteúdos por semana. Então, isso vai contar também, né? Vai ajudar a indexar mais rápido. Tem essa ferramenta, né? Que você falou que é o Google Search Console, que é o que a gente usa muito, né? Todos os SEOs usam, que é uma ferramenta do próprio Google, é gratuita. E você tem como colocar o site ali e visualizar principalmente as métricas de impressão, cliques e o CTR. E ali, dentro de algum campo ali, dá para você entrar e solicitar para o Google indexar a sua página. Então, tem... Isso também não é garantido, às vezes, né? A gente... O Google mesmo não dá um tempo para a gente, não dá um prazo, mas isso ajuda também. E esse período que ele falou, né? De ficar ali meio que no limbo, deve ser muito assim, quando é página nova, né? Cliente novo. Então, realmente, é uma construção, né? Não dá para prometer que a gente... Você vai estar lá já indexado, muito bem posicionado. Você vai construindo, você vai ter que olhar a concorrência, né? Se tem muitos concorrentes, se for um cliente que quase não tem concorrente ali do conteúdo, também ele pode ranquear muito rápido, né? Então, isso vai bem ali do depende. Cada caso vai ser um caso. Obrigado. Alguém mais? Acho que... Aqui. Oi, Priscila. Bom dia, tudo bom? Bom dia. É o Leonardo. Priscila, é o seguinte, eu queria saber a questão... Ele falou a questão de thumbnail. E quando você vai subir um vídeo, seria importante nomear o vídeo com o nome do próprio... O assunto que está rolando no vídeo. E também a questão da imagem que vai subir. A gente nomear com o mesmo título, enfim, para ter essa similaridade. É real isso? Ajuda? Sim. O arquivo do vídeo, você não precisa necessariamente colocar o título, né? É importante ter a palavra-chave, a palavra principal. Mas se você quiser também colocar o vídeo, o título do vídeo pode. E do thumbnail também, mesma coisa. A gente tenta não colocar nomes muito extensos, né? Até porque, gente, as imagens de thumbnail, elas também podem aparecer ali no resultado de imagens do Google, né? E é o que eu falei, aquilo gera tráfego. Então, é bom você colocar ali a palavra-chave, porque você vai ter mais chances de aparecer ali nesses resultados. Mais alguém? Oi. Oi, aqui. Oi. Bom dia, Júlia. Tudo bem? Eu gostaria de saber se, além de todas essas estratégias que você já comentou ao longo da apresentação, existem algumas específicas para páginas recém-criadas, pensando no sentido do domínio da autoridade, né? Porque, normalmente, esse domínio, ele está muito atrelado a páginas que já têm um longo período de vida, vamos colocar dessa forma. Existem outras estratégias possíveis para conseguir acelerar esse processo de alguma forma? Então, é o que o mercado tem trabalhado muito, mas, sinceramente, eu não sou muito adepta dessa prática, que é fazer o link building, que é você conseguir links de outros lugares para o seu site, para a sua página. Porque o Google entende que isso é um quem indica, né? Então, se tem lá um site muito relevante indicando para o seu, então, ele entende que o seu também é relevante. E a gente, eu já vi muito, assim, agência que só contrata SEO para fazer link building. Só contrata SEO para ficar fazendo contatos com outros sites, tal, para conseguir esses links. Eu acho que, a curto prazo, ele pode ajudar, mas, é o que eu falei, o algoritmo do Google, ele está muito inteligente, e ele vai sempre se aprimorando. E se ele identificar que é uma prática que você está tentando manipular, você pode ser penalizado. Então, eu não sou muito adepta, a gente não trabalha link building, porque a gente tem esse cuidado, né? Então, a gente deixa que os links se gerem espontaneamente, né? É lógico que você, como um blog, por exemplo, você pode fazer umas parcerias, mas aí, por exemplo, essa troca de links, se ficar muito... que é uma parceria, também ele... a recomendação do Google é que você coloque um no follow no link, né? Então, assim, também não traz muito. O ideal é ter um bom conteúdo mesmo, que chame a atenção e que outros sites queiram embedar o seu conteúdo como complemento, que isso seja organicamente, né? Então, mas tem essa estratégia aí de link building. Boa tarde. Eu quero saber, por exemplo, um site atende todos os requisitos de SEO, mas o carregamento não está tão bom. Ele pode ser penalizado por isso? Penalizado, não. Mas ele vai perder uns pontinhos, sim, e muitos pontinhos. Porque tem... O Google está com o Core Web Vitals, que considera muito a performance da página, né? Então, se você pensar na prática, o que adianta você ter um excelente conteúdo, sendo que o usuário... Ele não carrega, né? Rapidamente, e o usuário não tem a menor paciência, né? Não carregou, ele não vai olhar, não vai visitar. Ele não vai nem para a primeira página, então? Ele... É, depende... Depende. Depende do quão... Está ruim a performance dele, né? Às vezes, tem página que não está indo tão bem, mas sim, ela está na primeira página, né? Precisa analisar qual que é o problema ali, como que está o carregamento. Se estiver muito lento, não carregando, talvez, com o tempo, ela pare de aparecer na primeira página. Porque você não vai ter visita, não vai ter clique, aí você vai caindo. É o que eu falei no caso, por exemplo, que o Google trocou o meu title, né? Pelo título, e com isso, a gente já foi caindo. A gente caiu para a quarta posição. A gente estava em primeira. Então, é rápido isso, né? Dependendo do número de tráfego que você tenha. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Para a Discover, vocês usam alguma estratégia e tem algumas boas práticas aí que você recomenda? Porque, às vezes, eu vejo no Search Console que tem um pico de acesso, daí eu vou ver, veio de lá, mas não sei como que aconteceu. Provavelmente você produziu um conteúdo que seja, que é interessante para o Discover. Geralmente, a gente trabalha um formato específico, sim, para aparecer ali, mas que é feito em código AMP, que é um código do próprio Google, né? Mas, se o seu conteúdo for bem relevante para aquele espaço, ele pode imprimir ali. Esse pico que você falou, ele é normal, é o ciclo de vida ali para o Discover, ele é muito curto. Ele é, em média, três dias. Então, você aparece, você tem esse pico e depois você cai. Então, é normal. O que você deve ter feito é um bom conteúdo que o Google entendeu como relevante para aparecer ali e imprimiu. Mas dá para trabalhar especificamente. A gente tem testado esse formato. é mais difícil da gente aparecer ali, né? A gente ainda não está num ponto que a gente quer, mas a gente está numa crescente, porque ali vai bem... É uma comunicação muito rápida, né? Então, você precisa comunicar da melhor forma possível com o menor número de palavras e imagens que você puder. Esse é o lance, né? Daquele espaço. Então, acho que é isso. A estratégia é essa. usar a palavra-chave sempre, né? E fora isso, acho que não tem muita coisa ali. Tem gente que usa vídeo, usa imagens dinâmicas, mas eu já vi conteúdos muito simples ali. Eu acho que o menos é mais ali naquela parte. Prontinho? Ok? Então, posso encerrar? não sei que hora só, olha. Fui bem pontual, gente. Não peguei o almoço de vocês, hein? Então, eu agradeço. Meus contatos estão aí. Se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida, tá? Pode procurar. Obrigada. E aí, curtiu? Teve algum insight? Estamos esperando a sua resposta em nossas redes sociais, arroba copfest no Instagram, LinkedIn e TikTok. Te encontro no Copfest 2023. Tchau, tchau.